Música Parashioti mehubaroti, Tazriya Metzorah, Levítico capítulo 12, verso 1, ao capítulo 15, verso 33. Primeira lia mehubaroti, Levítico capítulo 12, verso 1, ao capítulo 13, verso 23. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, A mulher, quando conceber e der à luz um varão, será impura por sete dias, como nos dias da impureza de sua indisposição, será impura, e no oitavo dia circuncidará a carne de seu prepústio, do menino, e trinta e três dias estará com o sangue da purificação. Em nenhuma santidade tocará e no santuário não entrará, até que se cumpram os dias da sua purificação. E se der à luz uma menina, será impura duas semanas, como na sua impureza, e sessenta e seis dias permanecerá com o sangue da purificação. E ao cumprirem-se os dias da sua purificação, pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de idade de um ano, por oferta de elevação, e um pombinho ou uma rola, por sacrifício de pecado à porta da tenda da reunião, ao sacerdote. E oferecê-lo-á, diante do eterno, e expiará por ela, e se purificará da impureza de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um varão ou uma mulher. E se as suas posses não lhe permitem trazer um cordeiro, tomará duas rolas ou dois pombinhos, uma por oferta de elevação e uma por sacrifício de pecado, e expiará por ela o sacerdote, e ela estará purificada. E falou o eterno a Moshe e a Arão, dizendo, Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, zarate, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e verá o sacerdote a chaga na pele da carne, se o cabelo da chaga se tornou branco, e a aparência da chaga parecer mais funda do que a pele de sua carne, ela é chaga de lepra, e o verá o sacerdote e o declarará impuro. E se a mancha for branca na pele de sua carne, e não parecer mais funda do que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga sete dias, e o verá o sacerdote no sétimo dia. E eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele, o sacerdote o encerrará sete dias pela segunda vez. E verá o sacerdote no sétimo dia pela segunda vez. E eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele, e declará-lo-á puro o sacerdote. É uma pústula e lavará suas vestes e se purificará. E se a pústula se estender na pele, depois de ser mostrada ao sacerdote para sua purificação, será mostrada pela segunda vez ao sacerdote. E verá o sacerdote e eis que se estendeu a pústula na pele, declará-lo-á impuro o sacerdote. É lepra. Quando houver no homem uma chaga de lepra, será trazido ao sacerdote. E olhará o sacerdote e eis que há uma inchação branca na pele, a qual tornou branco o cabelo, e há aparência de carne viva na inchação. É lepra envelhecida na pele de sua carne. E o declarará impuro o sacerdote. Não o encerrará porque ele é impuro. E se a lepra se espalhar na pele e cobrir a lepra toda a pele do que tem a chaga, desde sua cabeça até seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, e verá o sacerdote eis que cobriu a lepra toda a sua carne, e declarará pura a chaga. Quando toda ela se tornar branca, ele é puro. E o dia em que aparecer nela a carne viva será impuro. E olhará o sacerdote a carne viva e o declarará impuro. A carne viva é impura, é lepra. E quando voltar a carne viva e se transformar em branca, ele virá o sacerdote e o verá o sacerdote, e eis que se transformou a chaga em branca. Purificará o sacerdote aquele que tem a chaga, ele é puro. E quando a carne em sua pele tiver sarna e for curada, se aparecer no lugar da sarna a inchação branca, ou mancha branco-avermelhada, será mostrada ao sacerdote. E olhará o sacerdote, e eis que sua aparência é mais funda do que a pele, e o seu cabelo tornou-se branco. Declará-lo-á impuro o sacerdote. Ela é a chaga de lepra que brotou na sarna. E se o sacerdote a vir, e eis que não há nela cabelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas for escura, encerrará o sacerdote aquele que tem a chaga sete dias. E se ela se estender na pele, o declarará impuro o sacerdote. Ela é chaga. E se em seu lugar estiver a mancha, mas não se estender, ela é cicatriz da sarna, e o declarará puro o sacerdote. Segundo Aliá, Levítico capítulo 13, verso 24 ao verso 39. Ou quando a carne tiver em sua pele, queimadura de fogo, e houver no sarado da queimadura uma mancha branco-avermelhada ou branca, e haverá o sacerdote, e eis que se tornou branco o cabelo na mancha, e na sua aparência é mais funda do que a pele, ela é lepra que brotou na queimadura, e o declarará impuro o sacerdote. Ela é chaga de lepra. E se a vir o sacerdote, e eis que não há na mancha cabelo branco, e não tiver mais fundo do que a pele, mas for escura, faloá encerrar o sacerdote sete dias. E o verá o sacerdote no sétimo dia. Se ela se estender na pele, o declarará impuro o sacerdote. Ela é chaga de lepra. E se em seu lugar estiver a mancha, e não se estender na pele, mas for escura, ela é a inchação da queimadura, e o declarará puro o sacerdote, porque é cicatriz da queimadura. E quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou na barba, e verá o sacerdote a chaga, e eis que se a aparência dela é mais funda do que a pele, e o pelo preto houver se tornado nela louro e fino, o declarará impuro o sacerdote. É, tinha micose. E quando vira o sacerdote a chaga da tinha, e eis que sua aparência é mais funda do que a pele, e não há nela pelo negro, fará encerrar o sacerdote ao que tem a chaga da tinha sete dias. E verá o sacerdote a chaga no sétimo dia, e eis que não se estendeu a tinha, e não há nela pelo louro, e a aparência da tinha não é mais funda do que a pele, raspar-se-á ao redor, mas o lugar da tinha não se raspará, e fará encerrar o sacerdote ao que tem a tinha sete dias pela segunda vez. E verá o sacerdote a tinha ao sétimo dia, e eis que não se estendeu a tinha na pele, e sua aparência não é mais funda do que a pele, e o declarará puro o sacerdote, e lavará suas vestes e se purificará. E se a tinha se estender na pele depois de sua purificação, o verá o sacerdote, e eis que se estendeu a tinha na pele, não procurará o sacerdote o pelo louro, ele é impuro. E se na sua opinião a tinha tiver parado, e houver crescido nela pelo preto, foi curada a tinha, ele é puro, e purificá-lo há o sacerdote. E quando o homem ou uma mulher tiverem na pele da sua carne manchas, manchas brancas, e verá o sacerdote, e eis que na pele de sua carne e há manchas brancas, escurecidas, é impingem, que brotou na pele, puro ele é. Terceira liá, Levítico capítulo 13, verso 40, ao verso 54. E quando ao homem se pelar a cabeça, ele é calvo, é puro. E se na parte dianteira da cabeça se pelar, é meio calvo, ele é puro. E quando houver na calva, ou na meia calva, chaga, branco-avermelhada, é lepra, que brotou na sua calva ou na sua meia calva. E houverá o sacerdote, e eis que a inchação da chaga é branco-avermelhada em sua calva, ou em sua meia calva, como aparência da lepra na pele da carne, é homem leproso, ele é impuro. Impuro o declarará o sacerdote, em sua cabeça está a sua chaga. E do leproso que tem a chaga, suas vestes serão rasgadas, e seu cabelo não será cortado, e com seu bigode se cobrirá. Ele é impuro, impuro, clamará. Todos os dias que a chaga estiver nele, será impuro. Ele é impuro, a sós estará. Fora do acampamento, terá sua morada. E a roupa em que houver chaga de lepra, roupa de lã, roupa de linho, de urdidura, de trama de linho, e de lã, e de couro cru, ou em toda obra de couro, e for a chaga verde ou vermelha na roupa, no couro, na urdidura, na trama, ou em toda obra de couro, ela é chaga de lepra, e será mostrada ao sacerdote. E verá o sacerdote a chaga, e fará encerrar aquilo que tem a chaga sete dias. E no sétimo dia, verá a chaga. E se a chaga se estendeu na roupa, na urdidura, na trama, no couro, ou em tudo que for feito de couro, para a obra, lepra maldita é chaga, é impura, e queimará a roupa, a urdidura, a trama de lã, ou de linho, ou de todo objeto de couro, em que houver a chaga, porque lepra maldita é ela, no fogo serão queimados. E se vir o sacerdote, que não se estendeu a chaga na roupa, na urdidura, na trama, ou em toda obra de couro, ordenará ao sacerdote, e lavarão aquilo em que está a chaga, e encerrá-lo a sete dias pela segunda vez. Quarta liá, Levítico capítulo 13, verso 55, ao capítulo 14, verso 20. E verá o sacerdote depois de ser lavada a chaga, e eis que não mudou a chaga a sua cor para mais escura, ainda que a chaga não se tenha estendido, impuro será ele, no fogo o queimarás. Ela é funda em seu direito, ou em seu avesso. E se vir o sacerdote, e eis que escureceu a chaga depois de a vê-la lavado, a cortará da roupa, do couro, da urdidura, ou da trama. E se ela ainda houver aparecido na roupa, na urdidura, na trama, ou em toda obra de couro, ela é brotante, no fogo queimarás aquilo em que está a chaga. E a roupa, a urdidura, a trama, ou toda obra de couro, que lavares e se tirar deles a chaga, será lavado pela segunda vez e será puro. Esta é a lei da chaga de lepra, da roupa de lã, de linho, de urdidura, da trama e de toda obra de couro, para declará-las puras ou impuras. E falou o Eterno a Moshe, dizendo, Esta é a lei do leproso, no dia de sua purificação. Ele deverá ser trazido ao sacerdote, e sairá o sacerdote fora do acampamento, e verá o sacerdote, e eis que foi curada a chaga da lepra do leproso. E ordenará o sacerdote, e tomará para aquele que vai ser purificado, dois pássaros vivos, e pau de cedro, carmesim e isopo. E ordenará o sacerdote, e degolará um pássaro num utensílio de barro, sobre as águas vivas. E ao pássaro vivo o tomará, e o pau de cedro, ao carmesim e ao isopo, e os molharás, juntamente com o pássaro vivo, no sangue do pássaro degolado, sobre as águas vivas. E as pergirá sobre aquele que se há de purificar da lepra, sete vezes, e o purificará. E soltará o pássaro vivo sobre a face do campo, e lavará aquele que se há de purificar suas vestes, e raspará todo o seu cabelo, e lavar-se-á nas águas, e se purificará. E depois entrará no acampamento, e habitará fora de sua tenda sete dias. E ao sétimo dia, raspará todo o seu pelo, sua cabeça, sua barba, e suas sobrancelhas. E todo o seu cabelo, que está à vista, raspará. E lavará suas vestes, e lavará sua carne nas águas, e se purificará. E no oitavo dia, tomará dois cordeiros, sem defeito, e uma ovelha da idade, de um ano, sem defeito, e três décimas partes, de uma efada, e flor de farinha, de trigo, como oblação, amassada no azeite, e um log de azeite. E fará apresentar o sacerdote, que fez a purificação, ao homem, que se há de purificar, e a estas coisas, diante do eterno, na entrada da tenda, da reunião. E tomará o sacerdote, um dos cordeiros, e oferecerá por sacrifício, de delito, com o log de azeite, e fará com eles, o rito da tenufá, diante do eterno. E degolará o cordeiro, no lugar, em que se degola, o sacrifício de pecado, e a oferta de elevação, no lugar da santidade. Pois a oferta de pecado, é como a de delito, para o sacerdote. Ela é a santidade, de santidades. E tomará o sacerdote, do sangue, da oferta do delito, e porá o sacerdote, sobre o lóbulo, da orelha direita, daquele que se há de purificar, sobre o polegar, de sua mão direita, e sobre o polegar, de seu pé direito. E tomará o sacerdote, do log do azeite, e deitará, sobre a palma, de sua mão esquerda. E molhará o sacerdote, seu dedo indicador direito, no azeite, que está, na palma, da sua mão esquerda. E aspergirá o azeite, com o dedo, sete vezes, diante do eterno. E do restante do azeite, que está, na sua palma, porá o sacerdote, sobre o lóbulo, da orelha, daquele que se há de purificar, sobre o polegar, de sua mão direita, e sobre o polegar, de seu pé direito, por cima do sangue, da oferta de delito. E o resto do azeite, que está, na sua palma, o sacerdote, o porá, sobre a cabeça, daquele que se há de purificar, e o sacerdote, espiará por ele, diante do eterno. E oferecerá ao sacerdote, o sacrifício de pecado, e perdoará por aquele que se há de purificar, de sua impureza. E depois, degolará a oferta de elevação, e o sacerdote oferecerá a oferta de elevação, e a oblação no altar. E espiará por ele o sacerdote, e será purificado. E se ele for pobre, e as suas posses não lhe permitirem, tomará um cordeiro, por oferta de delito, para fazer o rito da tenufá, a fim de espiar por ele, e uma décima parte da efá, de flor de farinha de trigo, amassada no azeite, por oblação, e o log de azeite, e duas rolas, ou dois pombinhos, conforme as suas posses permitirem. E será um por oferta de pecado, e outro por oferta de elevação. E ostrará, no oitavo dia de sua purificação, ao sacerdote, a entrada da tenda da reunião, diante do eterno. E tomará o sacerdote, o cordeiro da oferta de delito, e o log de azeite. E o sacerdote fará com eles, o rito da tenufá, diante do eterno. E degolará o cordeiro da oferta de delito, e tomará o sacerdote do sangue da expiação, e porá sobre o lóbulo da orelha direita, daquele que se há de purificar, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E do azeite, derramará o sacerdote sobre a sua palma esquerda, e aspergirá o sacerdote com o dedo indicador direito, do azeite que tem sobre a sua palma da mão esquerda, sete vezes diante do eterno. E porá o sacerdote do azeite, que tem em sua palma, sobre o lóbulo da orelha direita, daquele que se há de purificar, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do pé direito, no lugar do sangue do sacrifício de delito. E o resto do azeite, que tem na palma da mão, o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para espiar por ele diante do eterno. E oferecerá uma das rolas, ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Assim como as suas posses lhe permitirem, um por oferta de pecado, e outro por oferta de elevação, juntamente com a oblação. E espiará o sacerdote por aquele que se há de purificar diante do eterno. Esta é a lei daquele em que está a chaga da lepra, e cujas posses não lhe permitem trazer o que diz respeito a sua purificação. Sexta liá, Levítico capítulo 14, verso 33, ao capítulo 15, verso 15. E falou o eterno a Mochê e a Arão, dizendo, Quando vierdes à terra de Canaã, e eu vos dou por possessão, porei chaga de lepra nas casas da terra da vossa possessão. E virá aquele de quem for a casa, e denunciará ao sacerdote, dizendo, Parece-me que há como uma chaga na minha casa. E ordenará o sacerdote, e despejarão a casa, antes que venha o sacerdote para ver a chaga, para que não fique impuro tudo o que está na casa, e depois assim virá o sacerdote para ver a casa. E verá a chaga, e eis que as chagas estão nas paredes da casa, fundas à vista, verdes ou vermelhas, e sua aparência é mais funda do que a parede. E sairá o sacerdote da casa, até a sua entrada, e cerrará a casa por sete dias. Retornará o sacerdote no sétimo dia, e verá, e eis que se estendeu a chaga nas paredes da casa. E ordenará o sacerdote, e tirarão as pedras nas quais está a chaga, e a jogarão fora da cidade em lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, em redor da chaga, e jogarão o pó, e rasparam fora da cidade, em lugar impuro. E tomarão outras pedras, e trarão ao lugar daquelas pedras, e tomarão outro pó, e rebocarão a casa. E se voltar a chaga, e brotar na casa, depois de tirar as pedras, depois de raspar a casa, e depois de ser rebocada, virá o sacerdote e verá, e eis que se estendeu a chaga na casa, e a lepra maldita na casa, ela impura. E derrubará a casa, suas pedras, suas madeiras, e todo o pó da sua casa, e os tirará para fora da cidade, em lugar impuro. E aquele que vier à casa durante os dias de seu encerramento, será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa, lavará suas vestes, e quem comer na casa, lavará suas vestes. E se vier o sacerdote, e vir que não se estendeu a chaga na casa, depois de ser rebocada, purificará o sacerdote a casa, porque foi curada a chaga. E tomará para purificar a casa dois pássaros, pau de cedro, carmesim, e isopo. e degolará um dos pássaros num utensílio de barro sobre as águas vivas. E tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim, e o pássaro vivo, e os molhará no sangue do pássaro degolado e nas águas vivas. E aspergirá a casa sete vezes, e purificará a casa com o sangue do pássaro, com as águas vivas, com o pássaro vivo, com o pau de cedro, com o isopo, e com o carmesim. E soltará o pássaro vivo fora da cidade, sobre a face do campo, e espiará pela casa e será pura. Esta é a lei de toda a chaga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas e da casa, e da inchação, da pústula e da mancha, para ensinar no dia em que forem puros e no dia em que forem puros. Esta é a lei da lepra. E falou o eterno a Moshe e a Arão, dizendo, Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, Qualquer homem que emanarem sua carne fluxo, por seu fluxo ele é impuro. E esta será a impureza no seu fluxo. Seja que sua carne deixe vazar o seu fluxo, ou que se retenha a sua carne por seu fluxo, é sua impureza. Qualquer cama sobre a qual se deitar, aquele que tem fluxo será impura, e todo objeto sobre o qual se assentar será impuro. E o homem que tocar em sua cama, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E quem se assentar sobre o objeto em que se assentou, que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E quem tocar na carne do que tem fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água, e será impuro até a tarde. E quando cuspir o que tem fluxo sobre o que é puro, a pessoa que tocar aquela coisa, lavará suas vestes, se banhará em água, e será impuro até a tarde. E tudo sobre o que cavalgar o que tem o fluxo, será impuro. E todo aquele que tocar em alguma coisa, que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. E quem levar todas estas coisas, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E todo aquele em que tocar o que tem fluxo, sem ter antes lavado as suas mãos em água, lavará suas roupas, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E o utensílio de barro em que tocar o que tem fluxo, será quebrado. E todo o utensílio de madeira, será lavado em água. E quando estiver limpo de seu fluxo, quem o tiver, contará para si sete dias desde a sua limpeza, para a sua purificação, e lavará suas vestes, banhará sua carne nas águas vivas, e será puro. E no oitavo dia, tomará para si duas rolas, ou dois pombinhos, e virá diante do Eterno a entrada da tenda da reunião, e os dará ao sacerdote. E os fará ao sacerdote, um por sacrifício de pecado, e outro por oferta de elevação, e espiará por ele o sacerdote, diante do Eterno, por seu fluxo. Sétimo aliá, Levítico capítulo 15, verso 16, ao verso 30, E o homem, quando sair dele sêmen, banhará em água toda a sua carne, e será impuro até a tarde. E toda a roupa, e todo o couro sobre o que houver o sêmen, serão lavados em água, e ficarão impuros até a tarde. E a mulher, quando se deitar com ela, um homem, e sair dele sêmen, ambos se banharão em água, e serão impuros até a tarde. E mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo de sua carne, for da cor sanguínea, sete dias, ficará separada na sua impureza. E todo aquele que tocar nela, será impuro até a tarde. E tudo sobre o que ela se deitar, na sua impureza, será impuro. E tudo sobre o que ela, se sentar, será impuro. E todo o que tocar em seu leito, lavará suas vestes, se banhará em água, e será impuro até a tarde. E todo o que tocar em todo objeto, sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará em água, e será impuro até a tarde. E quem tocar sobre o leito, ou sobre o objeto, em que ela está sentada, tocando neles, será impuro até a tarde. E se um homem se deitar com ela, sua impureza passará sobre ele, e ficará impuro sete dias. E toda a cama em que ele se deitar, ficará impura. E a mulher, quando emanar o fluxo de seu sangue, por muitos dias, fora do tempo de sua menstruação, ou que emanar além do tempo de sua menstruação, todos os dias do fluxo de sua impureza, serão como os dias de sua menstruação. Ela é impura. Toda a cama sobre a qual ela se deitar, durante os dias de seu fluxo, lhe será como a cama de sua menstruação. E todo o objeto em que se sentar, será impuro, com impureza de sua menstruação. E todo o que tocar nele, se tornará impuro, e lavará suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E se ela se limpar de seu fluxo, contará para si sete dias, e depois se purificará. E no oitavo dia, tomará para si duas rolas, ou dois pombinhos, e os trará ao sacerdote a entrada da tenda da reunião. E os oferecerá ao sacerdote, um por sacrifício de pecado, e outro como oferta de elevação. E espiará ela, o sacerdote, diante do Eterno, pelo fluxo de sua impureza. Maftir. Levítico capítulo 15, verso 31 ao verso 33. E separareis os filhos de Israel com uma que está impura. Amém.